Vai, 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 vai! E aí, gente? Começaram mais um vídeo aqui nesse canal Maragaga. Trouxe essa pessoinha aqui pra prestigiar o canal. Pediram, solicitaram, tamo aí. No vídeo de hoje a gente vai falar como sobreviver ao primeiro ano de casado. Dizem que o primeiro ano de casado é sempre o mais difícil, né amor? Certo? Ah, mais ou menos. E eu recebo muitas mensagens das meninas falando Rebeca, como é que eu faço pra me sobreviver ao primeiro ano de casado? Tá sendo muito difícil a adaptação, tá sendo muito difícil o primeiro ano, assim. Falar um pouquinho sobre o que a gente passou e um pouquinho do que as pessoas mandam pra ela. As pessoas passam, sim, é, eu recebo muita mensagem. Quanto caso, a primeira prova que a gente passa, que o casal passa, é o tal da adaptação, né amor? Nossa, parece que o diabo age tanto na adaptação. Porque quando a gente tá namorando tem aquela coisa, né amor? Beijinho, tchau, cada um pra sua casa. Vai implorar lá com a sua mãe. É a mamãe que cuida, né? Sim, é, tem aquele negócio. Não tem tanta responsabilidade. Depois que casa, minha filha, tu tem que aprender que você não vai me falar tchau, né? Agora é nome pro Deus. Quando é? Fica bem. Às vezes teu marido é muito bagunceiro, né? Como certas pessoas. A mulher também. Nossa, o caso a gente se deu muito bem, mas de queimou. Então ele não se incomoda com a minha bagunça, mas eu me incomodo com a bagunça dele mesmo. E muito. Eu não consigo entender, cara. Gente, vocês imaginam, a minha bagunça dele é da Manu. O que a gente vai fazer? Agora tem casal que é muito diferente um do outro. Então nessa parte da adaptação, de saber morar dentro da mesma casa, se adaptar com o jeito um do outro, né amor? É difícil. Porque assim, são duas culturas, duas famílias, duas casas, são duas pessoas que se cresceram totalmente diferentes. Por exemplo, eu sou mais faladeira. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de conversar. Não aconteceu merda nenhuma no meu dia, mas eu quero falar a mínima coisa que aconteceu. Amor, cata feijão hoje e achei um monte de feijão podre. Amor, fui varrei a casa e achei um capo de vidro. Eu quero contar os mínimos detalhes do que aconteceu no meu dia. Já o Gabriel, ele é mais quieto. Eu sou bem reservado. Sabe? Eu assim, gente, eu sofri um pouco isso no início em relação a me adaptar a esse jeito dele. Porque ele sempre foi desse jeito mais, tipo, me deixa aqui sozinho, escutando minhas músicas de triste. Lendo os meus livros. Lendo os meus livros e escutando essas músicas. Porque é essas músicas aqui que ele escuta, ó. Vocês conseguem, gente? Agora, as músicas que eu escuto são essas aqui. O homem nunca deve comparar a mulher com a mãe, cara. Exatamente, gente. Eu tinha muito medo dele me comparar com a mãe dele. Graças a Deus o Gabriel não é aqueles filhinhos de mamãe, sabe? Que tem tudo na mão, que tem tudo na boquinha. Graças a Deus a minha sogra maravilhosa sobre educar. Sobre educar ele muito bem. Então a minha sogra não dava nada de mão beijada. Ah, não tinha dinheiro, né? Tem mãe, eu tenho amigos, gente. Eu tenho amigos que a mãe é assim. Monta o prato pro filho. Isso, minha mãe não dava pra falar na cara, né? Agora, tem homem que tá acostumado que essa mãe dormia, que a mãe dá. E aí, às vezes, a mulher, por exemplo, se o Gabriel fosse filhinho de mamãe, ele ia se ferrar comigo. Fico dando essas folgadices. É, tipo, aí o cara acabou de casar e ele quer que a mulher faça a comida do jeito que a mãe faz. Quer que a mulher arruma o quarto do jeito que a mãe arruma. Quer que a mulher faça a roupa do jeito que a mãe faça. E assim, não é desse jeito. Às vezes eu tava fazendo uma comida, aí o Gabriel vinha e falava assim, Ah, mas a minha mãe fazia isso. A minha mãe colocava isso. A minha mãe usava um temperental e eu ficava assim, respirando fundo dentro de mim. Tipo, eu não sou sua mãe. Mas eu não era uma coisa que eu exigia também. Não, não era uma coisa que ele exigia. Outra coisa que o casal tem que ser um com o outro é compreensivo. Compreensão, muito importante. É entender que, assim, nem tudo aquilo que você quer a outra pessoa vai fazer. Hoje a gente tem que ser compreensivo por certas coisas. Por exemplo, vai arrumar briguinha boba. Ai, meu Deus do céu, ele esqueceu a toalha em cima da cama. Ele jogou aqui, ele deixou tudo jogado, a roupa. Ai, ele esqueceu de fechar a tampa do vaso. Deixa. Fala uma vez. Eu falava muito na tua cabeça, né, Gabriel? Depende do que. Em relação a deixar as coisas jogadas. Falava muito, mano. Gente, ele era demais. Terrível, terrível. Mas eu também, assim, eu não estragava o meu dia por causa disso. A gente não armava aquela briga feia, horrorosa por causa disso. Era aquela discussãozinha, tia. Eu fui do amor. Agora, se tem uma coisa que eu exigi muito no nosso primeiro ano de casada e continuo exigindo até hoje, infinitamente, pro resto da nossa vida, é no tal de ajudar os afazeres de casa, né, amor? Tipo, me ajuda a varrer a casa, me ajuda a lavar a louça, porque não tem essa de machismo aqui, não. De que a mulher tem que fazer tudo e o homem não fazer nada. Não tô falando que eu sou feminista. Mas... E a gente combinou isso antes mesmo de casar, porque isso era muito importante pra mim. Sim, fizemos um termo em cartório, assinado. Se você assinou a droga do termo, que você ia me ajudar em casa, você tinha que me ajudar a falar um A. Não, eu assinei o termo falando que eu vou ajudar. Não tá escrito que tem que ser na hora. A próxima coisa que você também tem que fazer é saber relevar. Então, relevar vai nesse tipo de coisa. Ah, ele não lavou a louça dele. Releve pra você não arrumar uma briga muito grande. Ah, ele olhou pra tal mulher. Não releve. Acabe com a vida dele. Sabe, relevar certas coisas que não valem a pena brigar. Tem que relevar dos dois lados. Por exemplo, quando a Rebeca tava grávida, ela não conseguia relevar nada. Nada. Eu não relevava nada. Se eu falasse B e ela queria que eu falasse A, já era. Gente, é porque assim, ó... Tem aquele negócio de expectativa-realidade, né, minha gente? Porque vocês sabem que eu sou cheia de expectativa. E quando eu engravidei, eu tinha muita expectativa de que ele ia me tratar como uma princesa. Tipo, nossa, ele vai fazer tudo por mim. Tudo que eu tiver vontade de comer, ele vai me dar. Ele vai cuidar de mim como se eu fosse uma planta. Então, não, a questão não é essa. Por exemplo, o dia que a gente foi no show do Rosa. Não, aquele dia ela foi em Escolacho mesmo. A gente foi no show do Rosa, gente. Nossa, aí não é que a gente precisa entrar. Vou falar. Não vai falar, não. Não vai falar. Outra coisa pro casamento, ficar saudável, lindo, maravilhoso, apaixonante, tudo de bom. Eu acho que em primeiro ano de casado, acho que não rola muito esse problema. Falta de sexo, gente. Não rola. Eu acho que não. Porque em primeiro ano de casado, sempre aquela coisa, aquele... Né, nossa. Principalmente. Entendeu? Que negócio. Aquele negócio, né, velho? Uma remolência. Não pode haver a falta da relação sexual no casamento. Independente se é um ano de casar, dois anos, três anos, a vida inteira. Tá abaixando o negócio? Tá uma azul. Morri. Além de não faltar, gente, como vocês ainda estão no primeiro ano de casado, tudo tem que ser conversado. E tudo tem que ser intenso. Muito. Menos as brigas. Nossa, Gabriel, foi intenso isso que você falou, hein? Menos as brigas. Tudo tem que ser muito intenso mesmo. E às vezes no primeiro ano de casado, o casal ainda tá naquela fase da adaptação e a adaptação às vezes também entra nisso. Às vezes não tá fazendo do jeitinho que a outra gosta. E isso é tema pra outro vídeo. No primeiro ano de casamento, uma coisa que pode mudar com relação ao namoro é a questão de ciúmes. Tem gente que tem muitos ciúmes no namoro, casou, não tem nada. Como vice-versa. Tem gente que tem muitos ciúmes no namoro, casou, pior ainda. Né? O que você acha de mim? Eu acho que a Rebeca, quando a gente namorava, ela tinha mais ciúmes. Ela era mais ciumenta. Depois que a gente casou, deu uma apaziguada. Não tanto. Tipo, casei, ele é meu, pode olhar à vontade pra fazer o que quiser. Não tanto, mas deu uma melhorada, uma apaziguadinha. Eu acho que é porque a gente namorava à distância, né amor? É. E aí eu não tinha certeza. Confiava, né? Não, não era que eu não confiava, Gabriel. Não sei. Agora um conselho que eu dou pra vocês, muito, muito importante, gente. Não engravide no primeiro ano de casado. É claro que é algo que eu não me arrependo, né amor? Mas não é tudo na nossa vida. É, a nossa vida ficou muito mais feliz, muito mais alegre, muito mais calorida. Eu acho muito legal vocês aproveitarem o momento do casamento ali, os dois sozinhos por enquanto, sabe? Aquela coisa ali do só os dois. Enquanto essa fase da adaptação foi embora, a fase de tudo se encaixar no lugar foi embora, aí vocês pensam no filho, porque o filho é uma nova fase, né amor? É uma nova fase que vai se iniciar na vida de vocês. Então, às vezes, muitos casais casam já com o sonho de querer ter filho, com o sonho já de construir uma família. Só que uma dica que eu falo pra vocês, não faça isso. Espere um tempo pra você fazer isso, pra ser tudo com calma no tempo de Deus, né amor? E a não ser que eu seja namorado há 10 anos, né? Aí é brincadeira, né? É, gente. Aí já pode casar. É, já namorado há muito tempo também, já aproveitaram o tempo de aproveitar. É, mas assim, acabou de casar, mano, vamos viajar, curtir, passear. Vamos curtir juntos, é. Gente, são basicamente essas dicas que a gente tem pra dar, né amor? De como sobreviver nesse primeiro ano de casado. Pra gente não foi tão difícil, porque graças a Deus, é, a gente... Sobe relevar a gente, sobe conversar. A gente já casou, assim, ciente de que tudo isso ia acontecer. Eu sou uma pessoa estudada, mas eu já estudei sobre casamento. Assim como vocês que são loivinhas, que assistem muitos meus vídeos, vocês vão casar também mais preparados, porque é pra isso que eu tô aqui nesse YouTube. Pra preparar vocês pra vida. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o meu like, né amor? De fazer mais o quê? Compartilha esse vídeo, manda lá pra todo mundo no WhatsApp, nas redes sociais. Se inscreva no canal. Toma mão desse Rebeca todo dia, hein? Casar é bom demais. Casar é bom demais, gente. Se alguém chega pra você e fala assim, não casa não, não sei o quê, você fala assim, ó, vai orar, filho, vai orar pro teu casamento aí, sai fora, joga praga no meu. Com certeza essa pessoa teve o que tá tendo, ou teve o casamento ruim. E aí quer falar pra você aqui, pra você não casar, porque você vai ter um casamento ruim. Só que tudo que é debaixo de oração, gente, debaixo das mãos de Deus... É difícil, mas Deus tá na frente. Sim, sai tudo perfeitamente, onde é muito amor envolvido, né amor? Um grande beijo, gente, até o próximo vídeo. É nóis.